Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Segundo dia de Inktober e hoje os temas vão ser Céu, Fantasia de Múmia, Tristeza e Descuidado Bom, gente, eu fiquei pensando, pensando o que eu ia fazer com esses quatro temas Então eu decidi fazer um menininho fantasiado de múmia Eu tive a ajuda do meu marido, ele que deu um pouco da ideia pra fazer isso Então vai ser um menininho fantasiado de múmia Só que ele é um menininho que ele é descuidado Então ele vai estar no Halloween pegando os docinhos junto com o baldinho dele de abóbora E sem querer ele não amarrou direito as faixas da fantasia dele E ele vai acabar tropeçando na faixa, vai acabar caindo e machucando o joelho Então pra isso eu desenhei ele com a perna mais levantadinha, assim, segurando com a mão Pra fazer como se ele tivesse caído e machucado, né? E todos os doces que ele tinha pego no baldinho dele de abóbora caiu tudo no chão Então eu achei que ficou muito engraçado, coitado Então ele tá ali chorando, né? Segurando o joelho com dor Todos os doces dele vão estar tudo espalhado pelo chão E aí, como eu tenho que colocar o céu, eu vou fazer isso mais pro final Vou fazer um pôr do sol pra dar uma variada, né? Porque a pessoa aqui é a louca do pôr do sol E eu achei que ficou bem legal Eu mudei algumas coisas no desenho final do esboço que eu tinha feito, né? Mas eu achei que ficou muito engraçadinho, coitado Eu fiquei com dó dele, porque caiu tudo no chão, gente Bom, por enquanto, essa ideia de misturar as listas tá dando certo Eu tô conseguindo encaixar, vamos ver mais pra frente Esse negócio vai continuar dando certo E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Vocês gostaram? Bom, então como vocês podem ver, eu tô fazendo o sketch, o rascunho Num outro, uma outra folha mais clarinha E tô passando pra um outro sketchbook que eu tenho Porque eu quase nem uso muito esse de papel pardo que eu tô fazendo Esse papel mais marronzinho E eu acho que o lápis de cor fica bem bom nele, assim, sabe? Fica bem forte E eu achei que nesse desenho ficou mais legal ainda Porque quando eu tive que usar o branco pra fazer as faixas da fantasia dele Eu achei que deu um destaque, assim, bem legal Então eu vou continuar fazendo isso Vou desenhar num outro papel Fazer todo o rascunho E depois passar pra esse papel Até porque, gente, como eu tenho que ficar apagando muitas vezes Eu não quero já fazer direto no papel onde eu vou deixar definitivo Porque senão vai ficar marca Daí depois quando você vai pintar por cima Aí fica muito horroroso Quando aí fica a marca, você não consegue tampar, enfim Então eu prefiro fazer num papel ali a parte Daí depois eu só transfiro pra onde eu quero que ele fique Então vocês vão ver que ali embaixo eu tinha feito só uma faixinha, né, de doce Mas eu decidi aumentar essa parte e fazer no chão inteiro Eu achei que ia ficar mais legal, assim Eu ia fazer o céu só numa parte ali Mas aí como eu tinha feito o chão todo cheio de doce Eu achei que ia ficar mais legal fazer a folha inteira E cobrir tudo com o pincel Então vocês vão ver que o céu ficou bem colorido E eu achei que ficou bem legal Porque a fantasia da múmia não tem muita cor, né? Tipo, ah, é branco, meio bege ali Então eu achei que ficou legal aqueles docinhos no chão Coloridinhos, assim Então eu fiz uns pirulitos, fiz umas balas, umas barrinhas ali E daí no céu eu fiz um céu bem colorido Vocês vão ver, mas que não Então é isso, gente Eu espero que vocês gostem dessa ideia maluca Que foi juntar esses quatro temas aí E mais uma vez eu vou deixar o Instagram de todas as pessoas aqui embaixo Vou também deixar a lista Caso vocês queiram participar e dar uma olhada Em quais são os próximos temas E é isso aí, gente A gente se vê no próximo vídeo Que, no caso, é amanhã Eu espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Porque aí é amanhã E nos próximos dias Quando sair os próximos desenhos Vocês já vão ficar sabendo E aí vocês vão conseguir ver bem rápido Beleza? Então é isso A gente se vê amanhã Beijo, beijo Tchau 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 Tchau